Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui num lugar simplesmente maravilhoso, estou extasiado aqui, rodeado de pássaros cantando, natureza, enfim. Estou em Iotim, Minas Gerais, é o maior museu de arte contemporânea, ao ar livre do mundo, e eu escolhi esse lugar para fazer essa TV Saúde Quanto para vocês hoje. E o tema, a pergunta é muito interessante, da Ana Lídia Moraes. Ela pergunta o seguinte, Wallace, como fazer para desfazer o emaranhamento quântico? Olha gente, para quem não sabe, o emaranhamento quântico, essa palavra difícil, está associada a um dos princípios da física quântica que estão na base da essência do que é a natureza. Então quando você tem duas partículas, quando você tem duas partículas como o elétron, por exemplo, e essas partículas estão interrelacionadas no mesmo campo, é como se elas, você não conseguisse mais separar essas partículas, tá? Elas ficam ali emaranhadas, ou seja, do ponto de vista quântico, as partículas existem enquanto possibilidades, são uma onda de possibilidades, tá? Então enquanto você não observa, enquanto o cientista não consegue observar o elétron, ele se apresenta como uma onda de possibilidade, ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. No entanto, é exatamente onde entra aí esse princípio da física quântica associada ao olhar do observador, quando o observador vai identificar qual é o local que o elétron se encontra, ele se manifesta no mundo material, tá? E se você tiver dois elétrons, ou duas partículas quânticas quaisquer, que estejam correlacionadas, se você separar um elétron desse aqui, deixar um aqui em yotin, e levar o outro para o Japão, tá? E você vai observar só esse aqui, no momento que você observa esse aqui, o outro sem ser observado, ele se revela também, ele se manifesta. Então isso tem a ver com o que a gente chama de não localidade quântica, é um princípio que rege o universo, tá? É uma lei que rege o universo. Então nossas mentes também, esse emaranhamento quântico também acontece na interação das pessoas. É daí que as pessoas que têm uma relação muito próxima, as mães, as relações de mães com filhos, é muito comum acontecer isso. A mãe pressentiu o que vai acontecer com o filho, ou seja, ela entra no campo energético do filho. Isso tem a ver com o emaranhamento, isso tem a ver também com as sincronicidades, quer dizer, você está muito envolvido ou envolvida num sentimento, numa intenção de fazer alguma coisa, e de repente essas coisas começam a aparecer na sua frente, as coisas começam a ver as chamadas coincidências significativas, né, que o Jung chamou de sincronicidades. Então, querida, você está me fazendo uma pergunta aqui, que é como se você quisesse desfazer o que a natureza passou bilhões de anos para chegar até isso aqui. Então é o emaranhamento quântico, é uma linguagem do universo. Nós estamos, nós vivemos num universo interconectado. O que as leis da física quântica estão dizendo é que nós vivemos no universo, nasceu tudo de uma origem lá, de um ponto, de uma grande explosão. Então, esse universo se expande, mas nós somos, né, o que nós temos no nosso corpo é a mesma essência do que tem no interior das estrelas. Então nós fazemos parte, nós somos parte desse universo vivo. Então desfazer isso aí seria criar uma outra realidade que não é a essência do que nós somos hoje. Ok? Então o importante é como se a gente dissesse, bom, mas e se eu não quisesse ser um... Como é que eu desfaço para não ser um ser humano? Percebe como é que é? Como é que eu deixo agora de pertencer à natureza? Então seria mais ou menos assim. Então o emaranhamento quântico é algo que faz parte da natureza, é a linguagem, está associada à linguagem do universo. E o que eu recomendo é que você simplesmente procure usufruir desse conhecimento para que você possa se ver conectado, conectado a todas as coisas e emanando frequências daquilo que você quer que se manifeste em sua vida para que esse emaranhamento possa trazer para a sua realidade aquilo de melhor que você tem. Ok? Então se você gostou, lembre de curtir essa TV Saúde. E se você quiser ver a sua pergunta respondida, é só você deixar uma pergunta aí. Quem sabe na próxima edição eu estarei respondendo aqui para você. E lembre-se de se inscrever também no segundo congresso de doenças crônicas e curas naturais, que realmente será fantástico, com informações preciosas para transformar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quântica. Tchau, tchau! 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 Tchau!